Jogue, o Baurão quando dá umas porradas, o bicho é louco. O bicho tá bem louco já. As peixas aqui. Rio. Capão! Só no Brasil vai tomar no... Vai tomar no branco. Vai tomar no branco, vai ter gente que fica nervoso. Ah, tirou o perfeito. Nossa! Perdeu. Caralho, isso lá que eu posso fazer? Ah, tirou o perfeito. Que porra de perfeito, cara? Eu quero te dar um perfeito pra ver qual que você vai reclamar agora. Fala pra caralho jogando. Poxa, isso aí, velho. Esse cara tá me vendo com passarinho amarelo, velho. Perfeito, isso aqui é um perfeito. Eu quero te dar um perfeito. Obrigado.